Olá pessoal, boa tarde. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Vocês conhecem quando uma galinha quer botar? Quando ela quer botar, ela fica cantando desse jeito. Ela canta tanto quando quer botar ou quando ela já botou. Ela quer agora que a pata sai para ela passar. Deixa eu tirar a pata. Porque ela quer entrar para botar. E se a pata não sair, ela não vai entrar. Vamos lá para fora. A pata quer entrar, porque nós prendemos o pato. Agora daqui em pouco ela entra, ó. Ela quer. Deixa eu tocar para trás.